Graça e paz! Palavra de hoje chegando pra você, uma alegria no coração muito grande por mais uma vez nós estarmos juntos aqui celebrando ao nosso Deus. E o meu desejo, desejo do meu coração é que hoje você esteja sendo abençoado por Deus e que você possa receber de Deus tudo aquilo que Deus ele tem pra sua vida. Alegria mais uma vez estarmos aqui, muito obrigado pela sua companhia, você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não é, faça a inscrição, nos abençoe, nós temos projetos futuros. E não deixe de se inscrever também no Pastor João Carlos, canal de meditações bíblicas. Aqui, mensagens na íntegra, nós trabalhamos aqui princípios bíblicos e espirituais para nosso crescimento, para a nossa edificação. E o meu desejo é que eu possa estar contribuindo de alguma forma para que você possa caminhar para o alvo e alcançar o propósito de Deus para a sua existência. E eu queria compartilhar com você uma palavra, a gente sempre ensina aqui também, a palavra é pra minha vida, agora eu vou compartilhar com você na esperança de que sirva, que possa servir para o seu crescimento. Eu queria ler com você, Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, Belestite, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, Gênesis de 1 a 7, que diz o seguinte, E aconteceu, E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. E o que eu quero pensar com você hoje? Qual o problema dos crentes da atualidade? Qual o problema dos crentes hoje? E é isso que eu quero pensar. Baseado aqui nesse texto, nós queremos extrair aqui alguns princípios. Primeiramente, vamos desmistificar para alguns aqui, tem pessoas que falam assim, Ah, a Bíblia tem lacunas. Ah, a Bíblia tem erros. A Bíblia não é clara. E aqui nesse capítulo mesmo, Caim vai se tornar errante na terra, andarilho, vai para uma terra distante, e aí o texto fala assim, e Caim conheceu a sua mulher e teve filhos com ela. E aí muita gente pensa assim, poxa, mas espera aí, só tinha Adão e Eva, Caim e Abel, os filhos. Como é que, então tinha outros povos na terra, e tem gente que cria um monte de problema aqui com essa questão. Mas é muito simples, olha como é que o versículo, o início do texto começa. E conheceu Adão e Eva. Ei, eu não conhecia Eva não. É porque quando a Bíblia fala de conhecer e conheceu, está falando de intimidade, está falando de relação sexual. Então está falando que Adão teve relação sexual com Eva. Em relação a Caim, e conheceu a sua mulher. Não é que existiam outros povos na terra, não. É que dentro da cultura judaica, a mulher não é citada, não tinha valor. E com certeza, Adão e Eva tiveram filhas. E havia uma ordem da parte de Deus. Crescei, multiplicai-vos e povoai a terra. A mulher de Caim era uma das suas irmãs. E quando ele conheceu a sua mulher, não é oi, como é que você chama, como é que vai, não. É que ele teve intimidade, relação sexual, e ele gerou filhos. Esclarecida aqui as dúvidas, vamos então aqui ao que nós queremos trabalhar com você hoje. Qual o problema dos crentes de hoje? O texto nos fala sobre a história de Caim e Abel. E o texto nos revela algumas coisas. O texto fala sobre um problema familiar. Existia um problema familiar. Existia aqui, o texto revela que há um problema de relacionamento. O texto revela que existe um problema, nessa família, de inveja, de ciúme. E o texto revela o primeiro homicídio. Houve um homicídio aqui na vida dessa família. Família. Caim mata o seu irmão Abel por causa de ciúme e inveja. O que eu aprendo? O que eu quero deixar aqui como consideração inicial para você? Oh, escute. Tem muita gente matando pessoas hoje por causa de ciúme e inveja. Tem muita gente matando irmãos hoje, irmãos aqui, não apenas de sangue, mas de fé. Tem muita gente matando irmãos hoje por causa de ciúme e inveja. Tem muita gente matando irmãos hoje porque querem o que o outro tem. No texto que nós lemos aqui, estamos pensando, no texto, a morte foi literal. A morte foi literal. Caim matou literalmente Abel. Hoje, hoje, trazendo para hoje, trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos relacionamentos, trazendo para a igreja, trazendo para a sua vida, trazendo para mim, hoje essas mortes, elas não têm sido literais. Algumas vezes sim, mas vamos ficar aqui no plano de que essas mortes hoje não têm sido literais, mas essas mortes hoje têm sido na esfera do emocional. Então as mortes não têm sido literais, mas têm sido emocionais, têm sido relacionais e têm sido silenciosas. Muitas mortes têm sido por indiferença, muitas mortes têm sido por desprezo, muitas mortes têm sido por distanciamento, muitas mortes têm sido por frieza. Quantas pessoas nós já matamos? Quantas pessoas você já matou? Quantas ainda estão na nossa lista de morte? Quantas ainda estão na sua lista de morte? Quantos nós já exterminamos na nossa vida? Quantos que nós já exterminamos do nosso convívio? Caim matou Abel e nós, e eu, e você, quem nós temos matado nas nossas vidas? O que tem nos feito matar relacionamentos em nossa vida? Caim matou Abel e nós? Quantos que nós, quantos que nós temos matado? O que tem nos feito matar relacionamentos na nossa vida? O que tem nos feito mal? O que tem nos feito mal? E é isso que eu quero pensar um pouquinho com você. qual o problema dos crentes de hoje, o que eu aprendo aqui com o texto, com a história dessa família, com a experiência dessa família, que princípios nós podemos extrair aqui, princípios espirituais, bíblicos espirituais para a nossa vida. Primeira coisa que eu queria destacar com você, qual o problema dos crentes de hoje, não serem completos? Primeiro problema dos crentes de hoje, não serem completos, é o primeiro princípio que eu quero deixar para você aqui, é o primeiro princípio espiritual que eu quero deixar para a sua vida, onde está o problema de Caim? Aonde está o problema da oferta de Caim? Porque o texto diz que ele colheu lá e ele trouxe uma oferta ao Senhor, e Abel pegou do seu rebanho e trouxe, sacrificou o Senhor e trouxe uma oferta ao Senhor. Onde que está o problema de Caim? Onde está o problema da oferta de Caim? Então eu preciso deixar aqui com você um princípio bíblico. Existem três tipos de oferta. Primeira, oferta de holocausto. Segundo, oferta de manjares. E terceira, oferta de sacrificiosos. Qual que é a diferença, pastor? Qual que é a diferença? Então vamos lá? Oferta de holocausto. Nunca, a oferta de holocausto, ela nunca poderia ser oferecida por pecado. Oferta de holocausto nunca poderia ser oferecida por pecado, somente por santificação. Então, primeira característica da oferta de holocausto. Ela não pode ser oferecida por pecado, ela tem que ser oferecida por santificação, e o animal só poderia ser macho sem defeito. Ok? Então, primeira oferta, holocausto. Qual que é a diferença das três? Segunda oferta, manjares. O que era a oferta de manjares? Era a oferta de alimentos, era a oferta de fruto da terra. E ela tinha um objetivo. Quando uma oferta de manjares era oferecida, ela anunciava que um sacrifício seria entregue. Então, era de fruto da terra. A de holocausto nunca podia ser oferecida por pecado, só por santificação, e o animal tinha que ser macho. A oferta de manjares, frutos da terra, e ela estava anunciando, quando era oferecida, está anunciando que um sacrifício está por vir, um sacrifício será entregue. E a oferta de sacrifício? E a oferta de sacrifício? A oferta de sacrifício, ela era oferecida por ação de graças, por ofertas pacíficas, por pecado. Então, a oferta de sacrifício, ela poderia ser por ação de graças, ela poderia ser por ofertas pacíficas, e ela poderia ser por pecado. E o animal? Poderia ser macho ou fêmea, diferente do holocausto, que só podia ser macho e sem defeito. Aqui pode ser macho ou fêmea. Agora, a oferta, ela tem que ser, toda a oferta, ela tem que ser tridimensional. Então, vamos lá? Existiam três tipos de ofertas, holocausto, manjares, sacrifício, existem diferenças entre elas, mas toda a oferta, ela tem que ser tridimensional. Ela tem que ter oblação, ela tem que ter, é a parte sólida, ela tem que ter libação, libação, e ela tem que ter azeite, azeite, libação, ser derramado, e o azeite, o azeite. Onde que está o problema da oferta do nosso querido Caim? Onde está o problema da oferta de Caim? A oferta de Caim era uma oferta de manjares, e a oferta de Abel era uma oferta de sacrifício. E onde que está a diferença, pastor? Qual que é o problema? A oferta de manjares, ela é incompleta. Vamos repetir? A oferta de manjares, ela é incompleta. Ela tem oblação, mas ela não tem, ela tem oblação, ela tem o azeite, mas ela não tem libação. Não tem o líquido derramado. Oferta de libação se derramava. E aqui no caso específico, não tem o sangue derramado. Então, onde que está o problema da oferta de Caim, que é o problema dos crentes de hoje? Onde que está o problema da oferta de Caim? Não é completa. Então, a oferta de Caim, ela não é uma oferta completa. E essa oferta de Caim tipifica a minha vida e a sua. Tipifica a vida dos crentes dos dias de hoje. Por quê? Porque não somos completos. E por quê? Que nós não somos completos. Por causa do mesmo problema de Caim. Houve uma entrega pela metade. Caim não entregou tudo. Caim não ofereceu tudo. Ele ofereceu pela metade. A oferta dele não era completa. Mas a oferta dele era incompleta. E esse é o seu problema. Esse é o meu problema. Esse é o problema de igreja hoje. Esse é o nosso problema. A nossa vida é incompleta. A nossa oferta é incompleta. E nós não queremos entregar tudo para Deus. O que Deus quer de você e de mim? Ele quer uma entrega completa. Mas nós estamos entregando pela metade. Nós estamos administrando partes da nossa vida. Nós entregamos algumas coisas para Deus. Mas algumas coisas. Eu estou no controle. Eu estou no comando. Eu estou na administração. Aqui o Senhor deixa. Aqui é comigo, Deus. Então a minha entrega não é completa. E esse é o nosso problema. Esse é o problema dos crentes do dia de hoje. Assim como Caim fazem uma entrega pela metade. Metade. E Deus quer tudo. Deus quer tudo de você e de mim. Deus quer que você se entregue completamente para Ele. Ele quer que haja uma entrega completa. Que não haja reserva, queridinho. Queridinha. Que não haja reserva. Não. Aqui o Senhor deixa. Aqui eu controlo. Aqui eu administro, Deus. Não. Eu preciso entregar tudo. Eu preciso me entregar. Eu não posso reter, querido. Nós não podemos reter. Não pode haver o reter na minha vida e na sua. Deus quer que você confie nele. E o fato de eu não entregar tudo, é porque eu não estou confiado completamente nele. Caim não quis entregar tudo. E Deus não recebeu a oferta dele. E Deus se agradou de Abel. Porque Abel entregou tudo. A oferta de Abel foi completa. Abel não reteve nada. Abel não segurou nada. Abel entregou. Entrega o teu caminho ao Senhor. A tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Você está entendendo? Então, o primeiro princípio que eu quero deixar com você aqui. Baseado aqui na experiência do nosso querido Caim e Abel. Dessa família. É que nós não somos completos. O primeiro princípio espiritual, então, que eu quero deixar para você, é de que nós não somos completos. O problema dos crentes hoje é não serem completos. Segundo princípio que eu quero trabalhar com você. Esse tempo de inverno, de frio, a minha garganta está muito irritada. Por isso a gente tem feito isso aqui hidratado. Porque a voz, às vezes, fica rateando da vontade de tossir. E você entende, né? Eu queria ler com você Gênesis 4, 9. Para a gente destacar o segundo princípio espiritual. Diz aí o seguinte. E disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse. Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Deus vira para ele e fala. Onde está o teu irmão? Deus sabia. Sabia. Onde está o teu irmão? E ele vira e fala o quê? Eu não sei. Por um acaso eu sou guardador do meu irmão? E aqui tem o segundo princípio. Que eu quero destacar com você. Então, qual que é o problema dos crentes? Primeiro, não serem completos. Segundo princípio. Segundo princípio. Escondido. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Não serem completos. Pecado escondido. É. Que que o nosso queridinho aqui. Que que o nosso personagem bíblico aqui, Caim, está nos ensinando. Qual é o princípiozinho aqui? Pecado escondido. Deus vem ao encontro dele. Deus vem, fala com ele e Deus pergunta para ele e fala assim, ô Caim, onde que está o teu irmão Abel? E o que que o crente faz? Não sei. O que que a gente aprende com Caim aqui? Nós queremos esconder pecado de Deus. Ei, pare de ficar aí tentando esconder pecado de Deus. Pare de ficar tentando esconder pecado de Deus. Pecado escondido. Deus veio, Deus está dando oportunidade para ele. Deus tem nos dado oportunidades. Deus tem trazido oportunidades para você. Deus tem vindo ao seu encontro com oportunidades. E o que que você faz? Qual é a minha atitude, Caim? Qual é a sua atitude, Caim? Querer esconder o pecado. Ai, eu não sei. Não dou notícia de Abel. Não sei informar, Senhor. Ah, pergunta para papai e mamãe. Mãe, eu não sei. E outra, mal criado ainda, hein? Ei, deixa de ser mal criado, rapaz. Ei, minha irmã, deixa de ser mal criado. Eu por acaso sou tutor de meu irmão? Oh, sujeitinho mal criado. Além de esconder pecado, Ainda é mal criado. É, e tem muita gente assim. Além de ficar escondendo pecado, É grosseiro. É sem educação. E eu acho lindo, né? Quando as pessoas falam assim, Não, pastor, sabe o que que é? É que eu sou muito franco. Eu tenho outro termo para isso. Olha, às vezes não é franqueza. Mas, às vezes, é falta de educação. É diferente, querido. Franqueza para a falta de educação Tem uma diferença muito grande. Mas vamos voltar aqui. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Assim como Caim, Querem esconder os pecadinhos de estimação. Tem gente que tem pecado de estimação. Olha lá o nosso, O homem mais cheio do Espírito Santo, O moço chamado Sansão. Ninando o pecado, Brincando com o pecado, Até que Vazaram os olhos dele, Ficou cego, Foi ridicularizado, E um monte de coisa. Você sabe a historinha dele lá. Como juiz de Israel. Mas a gente tem pecado de estimação. Ai, sabe, Eu não consigo viver sem ele. Ai, sabe, A carne é fraca. Ai, eu não consigo. Eu até quero. Eu não dou conta. Ô! Confessa esse negócio e deixa. E alcance a misericórdia de Deus. Pare de ficar escondendo o pecado. Pare de ficar tentando esconder pecado para Deus. Se eu subir ao mais alto do monte, Deus lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, Deus lá está. Deus sabe tudo. É onisciente, Onipotente, Onipresente. Não tem como esconder de Deus. Ei, Não fica aí se auto-enganando, não. Ah, não. Ninguém sabe. Deus não sabe. Não, não. Não. Eu não sei, Senhor. Eu não sei. Caim, cadê o teu irmão? Matou, derramou o sangue do irmão. Sabe muito o que fez. Não assume responsabilidades. Não, eu não sei. Eu não sei. E fica tentando encobrir. Achando que isso vai resolver. Botando um paninho quente em cima. Você quer ser liberto? Você quer ser restaurado? Você quer o que Deus tem para você? Você quer prosperidade em Deus? Ei, confessa e deixe. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus vem aqui ao encontro dele. Deus vem aqui para abençoar a vida dele. E o que ele faz? O que o Caim faz? O que eu faço? Eu fico querendo enganar Deus. Me enganar. Deus dando oportunidade para ele. E ele rejeitando a oportunidade de Deus. Deus dando oportunidades para você. E você rejeitando as oportunidades que Deus tem colocado. Diante de você e na sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã? Pare de esconder pecado. Pare de querer esconder o seu pecado. Confesse e deixe. Terceiro princípio espiritual que eu quero deixar para você. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Qual que é o nosso problema, então? Então vamos recordar? Não serem completos. E segundo, pecado escondido. Terceiro princípio espiritual. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Infidelidade. Qual que é o problema? Infidelidade. Qual que é o problema de Caim aqui? Ele não foi fiel. Havia raiz de infidelidade na vida dele. Ele não foi fiel. Ele não foi fiel a Deus. Ele não foi fiel ao pai. Ele não foi fiel à mãe. Ele não foi fiel à sua família. Ele não foi fiel ao seu irmão. Ele não foi fiel. E o que ele faz? Ele não entrega tudo. Ele vai levar uma oferta para Deus. E ele não entrega tudo. Deus quer tudo. Deus não quer metade de João. Um terço de João. Uma parte de João. Não. Deus quer entrega. Entrega o teu caminho. A tua vida. Confia. Então eu preciso entregar. Não pode ser incompleto. Não pode ser pela metade. Mas tem que ser na totalidade. Não pode haver restrições. Eu não posso reter. Eu tenho que entregar e confiar. Escute. Não existe reino sem tributos. Não existe reino sem tributos. E receba aí agora. Entregue os tributos que o reino vem. Você está entendendo? Todo reino tem tributo. Reino de Deus não é diferente. Tem tributo. Entregue os tributos que o reino vem. E vamos aqui. Infidelidade. Olha a dificuldade que as pessoas têm hoje. Em relação a dízimos e ofertas. Eu não sou fiel a dízimos e ofertas. E quero o reino de Deus. Eu quero que o reino venha. Não existe reino sem tributos. Entregue os tributos que o reino vem. Os benefícios do reino vem. E aqui. Olha como é que é atacado. O princípio de dízimo e oferta. Tem um monte de gente hoje. Na atualidade. Que prega contra dízimo e oferta. Que tenta argumentar contra dízimo e oferta. Ah, porque é velho testamento. É velha aliança. Ah, é lei. Tem muita gente hoje que está aí. Não é errado. Não tem que entregar. Dízimo. Deixa eu te falar um negocinho aqui. Vou te ensinar um princípiozinho. Primeiro, vamos aqui. Dizmelei. Não, não é lei. O princípio de dízimo já está no jardim do Éden. Deus vira para Adonha e falou assim. Olha, de tudo que tem no jardim vocês podem comer. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. Porque se comerem, certamente morrerão. Qual que é o princípio? Tudo é de Deus. Agora, na parte que Deus separou, não toque. Na parte de Deus, não toque. Aqui está o princípio. Dízimo. Aí depois você pega Abraão. Gênesis 14. Você vai ver Abraão pegando os desfósitos e dizimando a Melquisedeque. Entrega o dízimo a Melquisedeque. Lá tinha a lei? Não, nem tinha Moisés. Aí, Moisés vem com a lei. Deus manda Moisés legislar, registrar a lei. Aí, dízimo na lei, ele é colocado como obrigação. Mas, dízimo é graça. Dízimo não é lei. Agora, qual que é o princípio? E essas pessoas que ficam aí tentando desconstruir, dizer que é besteira, é babagem, não tem que dar, dar, não dar e tal. Ei, escuta aqui um princípiozinho. Dízimo é relacionamento. Dízimo não é material, não é financeiro. Dízimo é espiritual. É princípio espiritual. E dízimo é relacionamento. Dízimo é relacionamento. Se eu estou sendo infiel em dízimos e ofertas, eu estou sendo infiel ao meu relacionamento com Deus. Estou sendo infiel. Quem ama, trai? Trai. Trai. Por quê? Porque tem gente que sente primeiro para depois pensar. A gente tem que pensar primeiro para depois sentir. Só que a gente sente. Aí eu sinto o desejo, a atração. E aí eu ajo por sentimento e não por razão. E aí eu caio. Eu peco. Eu adultero. Eu sou infiel à aliança que eu tenho. Quem ama, trai. Olha, eu amo Deus. E eu vivo traindo Deus. Eu vivo pecando diante de Deus. Eu vivo me prostituindo diante de Deus. Mas eu amo. Mas por quê? Porque eu ajo por sentimento. E não por aquilo que eu penso. Então eu preciso pensar para sentir. Não sentir para pensar. Ok? Então, o grande problema dos crentes hoje se chama infidelidade. E nós queremos que o reino venha. Só que eu não quero trazer os tributos. Eu não quero entregar os tributos do reino. E todo o reino tem tributo. O reino de Deus tem tributo. E o reino só vem. O reino só vem quando eu entrego os tributos. Quando eu estou dizimando, eu estou declarando para Deus que ele é o meu provedor. De que ele vai prover tudo o que eu preciso. E ele precisa de dinheiro? Hoje ele entrega de dinheiro. Ele precisa de dinheiro? Não. Ele só quer ver onde que está o meu coração. E onde que está o seu coração. Se eu realmente confio. Se eu realmente descanso nele. Então, não quebre princípios. Seja fiel. Ai, pastor. Seja fiel. Seja fiel. Então, problema dos crentes de hoje. Infidelidade. Tem muita gente infiel. Muito. E quer reino? Quer benefício de reino? Ei! Então, vamos lá? Qual que é o problema dos crentes de hoje? Não serem completos. Pecado escondido. Infidelidade. E aí, eu queria ler um texto com você. Primeiro, vamos ler um texto aqui. Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes 6, 17 a 21. Olha o que diz o texto. Juízes, capítulo 6, de 17 a 21. E ele lhe disse. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse. Eu esperarei até que voltes. E entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs um açafate e o caldo pôs uma panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse. Toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. Qual que é o outro princípio que eu quero deixar aqui? Qual que é o problema dos crentes de hoje? Então, primeiro, não ser completo. Segundo, pecado escondido. Terceiro, infidelidade. Quarto, ofertar de qualquer maneira. Quarto princípio. Ofertar de qualquer maneira. Olha o nosso caso aqui do nosso querido Caim, do nosso texto. Oferta incompleta. Oferta de qualquer maneira, de qualquer jeito. E a gente acha, a gente acha que Deus é obrigado a receber o que eu estou dando. A gente quer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, uma oferta de qualquer jeito, de qualquer maneira, como Caim. E a gente acha que Deus é obrigado a receber isso. E que Deus tem que se agradar do que eu estou dando, do que eu estou fazendo. Da minha oferta. Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus não recebeu a oferta de Caim. E a oferta de qualquer jeito, a oferta incompleta, Deus não recebe. Deus não recebe. E qual que é o princípio aqui? Do texto aqui de Juiz, de Ideão. Qual que é o princípio? Deus recebe oferta sobre altares. Deus recebe oferta sobre altares. O anjo manda ele colocar sobre a rocha. E ele toca com o cajado e o fogo, o fogo sobe e consome a oferta. Deus, Deus recebe oferta sobre altares. Os demônios, eles comem no chão. Demônio come no chão. Agora, ei, para Deus, é de qualquer jeito não, queridinho. Para Deus, tem que ser completo. Para Deus, tem que ser sobre o altar. Ideão transforma aqui, olha, a pedra em altar. E a pedra aqui, você sabe o que significa, o que tipifica a pedra, né? Jesus Cristo, a rocha. Então, é sobre a rocha. A minha oferta tem que ser sobre a rocha. A minha oferta tem que ser alicerçada na rocha, por fogo subir, e consumir, e receber, e Deus se agradar. Então, a oferta não é de qualquer maneira. Esse troço aí, de qualquer jeito que você está fazendo para Deus aí, achando que Deus está recebendo isso, que você está fazendo demais para Deus, com esses ministérios seus, com esse ativismo religioso seu, com esse negócio, esse serviço aí que você presta, na casa de Deus, você está achando que Deus está recebendo isso? Ei, esse negócio aí de tudo tocado, né? Música é tocada, ensino tocado, pregação de qualquer jeito, é oração. Ei, esse negócio que a gente tem oferecido. Deus não recebe. Deus não tem recebido essa oferta. Porque a oferta não pode ser de qualquer maneira. Está aqui, ó. Deus recebe de Abel. Que a gente vai ver um outro negocinho aqui, que pega, né, na questão de Caim e de Abel. Nós vamos ver um outro princípiozinho aqui que a gente quer trabalhar. que se chama intenção. Intenção de coração. Você acha que Deus está olhando para quê? É para a oferta? Não está olhando para o seu coração. Deus estava olhando para quê aqui, Caim e Abel? Para a intenção de coração. O que reprovou aqui foi a intenção de coração. A intenção de coração de Abel era agradar a Deus. Era adorar o Senhor. Agora, e Caim? Até fez. Mas a intenção de coração dele não era pura. Não era perfeita. Não era plena. Tinha limitações. Então, aprenda aqui esse princípio. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Uma oferta de qualquer maneira. A gente quer fazer esse troço tocado, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente não quer oferecer o nosso melhor. Deus ser o melhor para Deus. Deus não quer qualquer coisa. Não quer resto seu. Deus quer você. Deus quer a mim. Olha lá Abraão e Isaac. Deus queria Isaac? Não, Deus queria Abraão. Ele pediu Isaac só para ver onde estava o coração. A intenção de coração do nosso querido Abraão. Você está entendendo? Então, qual que é o problema dos crentes de hoje? Não serem completos. Pecado escondido. Infidelidade. E ofertar de qualquer maneira. E o quinto princípiozinho. Não ter intenção pura no que faz. É o que eu estava acabando de falar. Não ter intenção pura no que faz. Onde que estava a diferença entre Caim e Abel? Na intenção de coração. Abel está com uma intenção pura. E Caim? Uma intenção que não é pura. O que você tem oferecido para Deus? Tem sido com qual intenção? Qual é a sua intenção quando você traz ofertas? Quando você oferta a Deus? Qual é a sua intenção? Será que é com pureza de coração que eu tenho feito? Será que é com pureza de coração que você tem feito? Tem ofertado? Porque se não for com intenção pura, Deus não recebe. Então, às vezes, Deus não está recebendo a minha oferta que eu ofereço para Ele por causa da intenção do meu coração, do seu coração. Esse é o nosso problema. Tudo está na intenção. Não é o que eu faço. É a intenção do que eu faço. Você está entendendo? Então, meu problema é não ser completo, meu problema é pecado escondido, meu problema é infidelidade, meu problema é ofertar de qualquer maneira e o meu problema está na intenção do meu coração daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter uma intenção pura, eu tenho que ser sincero naquilo que eu estou fazendo para Deus, naquilo que eu estou oferecendo para Deus. Então, a minha intenção, ela precisa ser pura. Porque se não houver intenção pura, Deus não vai receber a minha oferta. Deus não vai receber. Então, o que você for oferecer para Deus, fazer para Deus, ofertar para Deus, dedicar a Deus, tem a intenção pura no seu coração. E Deus vai receber a sua oferta, vai se agradar da sua oferta. Você está entendendo, querido? Está entendendo, minha querida? Vamos mudar essa intenção de coração. Vamos fazer com sinceridade de coração, com pureza de coração, para agradar a Deus. E assim, o Senhor receber aquilo que nós temos ofertado. E ainda eu queria deixar mais um princípio. Então, vamos recordar, então, qual que é o problema dos crentes de hoje. Primeiro, não serem completos. Segundo, pecado escondido. Terceiro, infidelidade. Quarto, ofertar de qualquer maneira. Quinto, não ter intenção pura no que faz. E sexto, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. Olha aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Muito bem. Vamos lá, então? Qual que é o outro princípio espiritual, pastor? Qual que é o problema dos crentes de hoje? Desobediência. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Desobediência. Quem foi chamado, paga preço para obedecer. E qual que é o problema dos crentes de hoje? Desobediência. A gente é rebelde. A gente não quer se sujeitar a nada, a ninguém, a liderança. Ah, igreja, eu não tenho que dar satisfação da minha vida, eu sou livre em Cristo. Eu tive uma pessoa que falou isso comigo uma vez. Era membro da minha igreja, da igreja que eu pastoreava, que eu também sou vega, não tenho igreja, não sou dono de igreja. Eu estava ali na liderança daquela igreja e essa pessoa teve o disparate, aquela de pau, de virar para mim e falar assim, pastor, eu não tenho que dar satisfação para a igreja, eu não tenho que dar satisfação para o senhor. Eu sou livre em Cristo, lindo crente, lindo demais, vida solta, folha solta, moinha, palha, lindo crente. Então, vida solta, não, beleza, você é livre em Cristo. Mas aqui, olha, vamos para a Bíblia? Bíblia é regra de fé e prática. Aqui, a palavra fala o seguinte, vós sois livres, mas não abuseis da vossa liberdade para dar vazão à sua carne. Mas a gente quer, a gente não quer se submeter, nós não queremos nos submeter à autoridade, nós não queremos nos submeter a ninguém, nós não queremos obedecer regras, não. Porque o grande problema nosso se chama desobediência, rebeldia, rebelião. E a macumbaria gospel come solta, porque Samuel vai dizer que o espírito de rebelião é igual ao espírito de feitiçaria e a gente é macumbeiro gospel. É, e faz um monte de mandinga. Com certeza, desobediência. Temos sido o quê? Desobedientes. Deus me chamou. Agora existe um preço para obedecer. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que estar disposto a pagar preço. Salvação é de graça, reino de Deus não. Salvação é de graça, discipulado não. Tem preço. E reino de Deus, a Bíblia fala que é tomado a força. O reino de Deus, ele é tomado a força. Tem preço, é com esforço. Eu conquisto o reino, é com esforço. Salvação é de graça, não precisa fazer nada não, basta ter fé. E crer em Jesus como salvador, como Messias, filho de Deus, está tudo beleza. Agora, ei, quer reinar com Cristo? Quer fazer parte do reino? Tem preço. Então, o grande problema hoje se chama desobediência. Vamos para mais um princípio, para a gente caminhar, para a gente fechar o nosso pensamento no dia de hoje. Então, qual que é o problema dos crentes de hoje? Então, primeiro, não serem completos. Não ser completo. Segundo, pecado escondido. Terceiro, infidelidade. Quarto, ofertar de qualquer maneira. Quinto, não ter intenção pura no que faz. Sexto, desobediência. E sétimo, eu queria ler Hebreus 12, versículo 24, para deixar mais um princípio aqui para a gente. Hebreus 12, 24. E é Jesus o mediador de uma nova aliança e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Qual que é o princípio? Qual que é o problema dos crentes de hoje? Não se preocupar com o legado. Qual que é o meu problema hoje? Qual que é o seu problema hoje? Não se preocupar com o legado. Olha aqui, Caim. Caim se preocupou só com o imediato. Caim se preocupou só com hoje. Ele não se preocupou em deixar um legado. Caim se preocupou só com o imediato. Caim se preocupou só com o agora. Caim se preocupou só com o presente. Caim não se preocupou com o legado. Não se preocupou em deixar legado. Olha Abel. Abel deixou um legado. Olha o que o texto está falando. Que o sangue de Abel fala... Não falou não. O sangue de Abel fala até hoje. Legado. Abel deixou legado. E qual que é o nosso grande problema hoje? Nós não queremos deixar legado. Nós não estamos preocupados com legado. Nós não estamos preocupados em deixar um legado. E a gente está muito preocupado com o imediato. A gente está muito preocupado com o agora. A gente está muito preocupado com o presente. E eu não estou preocupado em deixar um legado. A única coisa boa que eu posso deixar é legado. A única coisa que você pode deixar de bom é legado. E nós não nos preocupamos com isso. Não há uma preocupação. Não há uma preocupação dos crentes de hoje com isso. Com essa questão de se deixar esse legado. Eu preciso me preocupar em deixar legado. E eu queria destacar mais duas coisas aqui. Para a gente finalizar a nossa meditação. O nosso pensamento no dia de hoje. Então eu queria pensar duas coisas a mais com você. Mas eu vou recordar com você primeiro. Porque a gente gosta de ir revendo para você ir memorizando. E a repetição é para que haja assimilação maior. É pela repetição que a gente assimila. Que a gente aprimora. Que a gente aperfeiçoa. Então vamos lá. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Não ser incompletos. Não ser completo. Segundo. Pecado escondido. Terceiro. Infidelidade. Quarto. Ofertar de qualquer maneira. Quinto. Não ter intenção pura no que faz. Sexto. Desobediência. Sétimo. Não se preocupar com o legado. Oitavo princípio. Não receber o perdão de Deus. Esse é o meu problema e o seu. O problema dos crentes de hoje é não receber o perdão de Deus. Quando o sangue de Abel, Caim matando Abel, quando o sangue de Abel caiu na terra, Deus desceu para perdoar Caim. Vou repetir. Quando o sangue de Abel caiu na terra, libação, Deus desceu para perdoar Caim. Caim recebeu o perdão de Deus. Onde está teu irmão? Não sei. Eu sou, por acaso, cuidador de meu irmão? Não sei. Não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Você conhece alguém assim? Não sei. Caim recebeu. Ele matou. O sangue caiu na terra. Quando o sangue caiu na terra, Deus vem. Ei, cadê teu irmão? O que você fez? Olha aqui. Estou aqui. Estou te dando uma oportunidade. Caim recebeu o perdão de Deus? Não. Ele preferiu o quê? Como já falei, ocultar o seu pecado. Não confessar o pecado. E ele não recebe. E o seu problema aí é não receber o perdão. É rejeitar o perdão. É guardar pecado, esconder pecado, não confessar pecado. E a gente não recebe o perdão de Deus. Tem muitos que estão assim. Não é que Deus não queira perdoar, não. É eu que não estou recebendo o perdão. Por quê? Eu não confesso. Não há arrependimento. E sem arrependimento, não há remissão de pecado. Não há perdão de pecado. Então o problema não está em Deus. O problema está em mim. Está em você. O problema está em nós. Que não recebemos. Porque nós não abrimos mão. Nós não deixamos. Nós escondemos. Nós não confessamos. E ficamos aí retendo. E Deus dando oportunidade de conserto. Porque Deus tem te dado oportunidades de conserto diante dele. E você não conserta. Você não confessa. Você não desce. Você não arrepende. E você continua aí. Querendo. Insistindo. Com essa vida que você está vivendo. E a coisa não vai. Não flui. Não anda. Mas você continua. Insistindo. Você está entendendo, querido? Receba o perdão de Deus hoje na sua vida. Confesse. Fala para ele. Senhor. Olha. Eu errei. Eu matei Abel. Senhor. Eu estava com ciúme. Com inveja dele. E eu matei ele. Mas eu estou arrependido. Me perdoa. Tem perdão para isso? Me perdoa. Não só pode me perdoar. Ei. Eu te perdoo. Eu vou te dar uma nova oportunidade de vida diante dos homens e diante de mim. Eu vou te justificar. Caim. Só que ele não recebe. Você não tem recebido o que Deus tem te ofertado. Vou repetir. Você não tem recebido o que Deus tem te ofertado. Eu não tenho recebido o que Deus tem me ofertado. Eu preciso receber o perdão. Mas para isso acontecer, eu preciso me arrepender, confessar e deixar. Não tem pecado que Deus não perdoe. Ai, meu pecado é grande demais. Não, não tem perdão para mim. Não tem jeito. Tem. Se houver arrependimento, confissão e o deixar, tem. Deus perdoa. Deus não quer saber o para trás. Deus quer saber o para frente. Então, não perca a oportunidade hoje. Hoje, Deus está aí. Olha, te colocou aí para ouvir essa palavra. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade nova, Caim. Receba aquilo que Ele tem te oferecido. Aproveite a sua oportunidade. Faça, Caim, hoje, conserto com Deus em nome de Jesus de Nazaré. Confessa isso aí que está te afligindo, que está te angustiando, que está tirando sua paz, sua alegria, sua comunhão. Ei, confessa, deixa. E faça conserto com Deus hoje, Caim, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Vamos recordar, então. Última coisa que eu quero destacar. Último princípio aqui para a gente orar. Qual que é o problema dos crentes de hoje, então? Não ser completo. Pecado escondido. Ofertar de qualquer maneira. Não ter intenção pura no que faz. Desobediência. Não se preocupar com o legado. Não receber o perdão de Deus. E o último princípio. Matar Cristo. Qual que é o problema dos crentes de hoje? Matar Cristo. O nome Caim significa adquirido com a ajuda de Deus. Isso que significa o nome Caim. Adquirido com a ajuda de Deus. Por que que Eva pôs este nome no filho? Adquirido com a ajuda de Deus. Por que que ela põe Caim? Por que que ela põe este nome no filho? Porque ela só tinha... O texto não relata não, tá gente? A gente está conjecturando. Aqui é histórico. Não é que está falando ali não. É interpretativo. Ok? Então, por que que ela põe este nome no filho? Porque ela só tinha tido filhas, mulheres, meninas. E tinha uma promessa lá em Gênesis 3 que ele não tinha. O nascido de mulher vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar. 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 Então, por que que ela põe o nome Caim? Adquirido com a ajuda de Deus. Porque ela está esperando um menino. Ela não teve só ter filha, filha, filha. E agora veio. Ei, e olha. Olha que não está no texto também não. Então, para Adão e Eva, eles devem ter pensado assim, ah, isso é o que vai pisar a cabeça da serpente, é o Messias. É o Meshá. É ele. Porque veio o menino. Abel, o nome é Abel. Então, Caim significa adquirido com a ajuda de Deus. Abel significa, um dos significados é ovelha. Então, Caim, adquirido com a ajuda de Deus. Abel, ovelha. Caim tipifica o homem. Caim tipifica a raça humana. Abel tipifica Cristo. Vamos lá de novo, então. Porque é complexo aqui para a gente poder fechar nossa linha de raciocínio e pensamento. Caim tipifica o homem, a raça humana. Abel, ovelha, tipifica Cristo. O sangue de Abel, escute. O sangue de Abel fez libação por Caim. O sangue de Abel fez libação por Caim. Adquirido, Caim, adquirido com a ajuda de Deus. Adquirido. Comprado com o sangue da ovelha. Abel. Ei! Lindo. Caim, adquirido. Abel, ovelha. Caim, tipifica a raça humana. Abel, tipifica Cristo. Cristo. Então, o sangue de Abel fez libação por Caim. Adquirido, comprado com o sangue da ovelha. Caim matou Abel. O homem matou Cristo. Caim matou Abel. Caim tipifica a raça humana. Abel tipifica Cristo. A raça humana matou Cristo. O homem matou Cristo. E aqui eu queria deixar o princípio pra você. Hoje, muitos estão matando Cristo. Muitos, muitos. O problema dos crentes hoje é que nós estamos matando a cada dia Cristo. Na nossa vida. Na igreja. Né? A apocalipse. Ele fala lá de Filadélfia e Laodicea. Eis que estou à porta e mato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E nós estamos matando Cristo. Tem igreja que já colocou Jesus pra fora há muito tempo. Ei! Quando arrebatamento acontecer, pra muitas igrejas, comunidades, né? Muita gente não vai nem perceber arrebatamento, querido. Sabe por quê? Porque Jesus está de fora da igreja há muito tempo. É um homem no centro. É um homem no governo. É um homem no controle. E vai continuar com as campanhas. Vai continuar com o seu greço. Vai continuar com os seminários. A vida vai continuar normal. Nem vai perceber. Não vai ter mudança nenhuma. Por quê? Porque matou Cristo. Não mate Cristo na sua vida. Não mate o seu relacionamento. com Cristo. Não mate Cristo no seu dia a dia. Não mate a Cristo, Caim. E tem muita gente matando Cristo. Talvez hoje o seu problema seja esse. Porque você tem matado Cristo na sua vida. E vocês... Jesus está morrendo. Olha quanta gente que... Às vezes... Ai, eu preciso voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque você está matando Cristo. Para ele de matar Cristo. Para ele de matar Cristo. Na sua vida. Ele veio para que você tenha vida. E vida... em abundância que o espírito de ressurreição possa se manifestar no dia de hoje na sua vida através de você no seu coração e tudo que está morrendo tudo que morreu tudo que está morrendo na sua vida possa ressuscitar hoje que a sua fé ressuscite que o seu relacionamento ressuscite que a sua comunhão ressuscite que a sua adoração ressuscite que o seu louvor ressuscite que aquilo que morreu em você ressuscite em nome de Jesus que Cristo seja uma realidade na sua vida que você como Paulo possa dizer o viver pra mim é Cristo mas morrer pra mim é lucro você está entendendo? você recebe isso na sua vida que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos que o Espírito Santo complete a palavra dele no seu coração na sua vida através de você em nome de Jesus de Nazaré eu quero orar eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Pai muito obrigado aqui pela tua palavra perdoa os nossos pecados ó Deus e jogue luz sobre as nossas trevas que haja Senhor arrependimento que haja confissão que haja o deixar de pecados ó Deus em nome de Jesus que haja Senhor Deus o alcançar da misericórdia da graça do Senhor em nossas vidas em nome de Jesus Pai eu coloco essa vida diante do Senhor que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração dele e dela em nome de Jesus e mudando essa história que aquilo que morreu ressuscite no dia de hoje em nome de Jesus para a glória do teu nome receba aqui a nossa adoração o nosso louvor perdoe aqui os meus pecados ó Deus e receba aqui a nossa oferta para o louvor da tua glória fica conosco nos dê a tua direção Senhor nós precisamos do Senhor a cada dia mais e mais em nome de Jesus que eu oro e agradeço amém você pode dizer amém que Deus te abençoe eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro pastor João Carlos primeira igreja batista em Goiães Minas Gerais grande abraço para você